Sabe o que eu percebi? Simplesmente o fato disso aqui ser um fangame, limita a quantidade de tempo que dura as cenas. Isso é algo bom, sem dúvida alguma. Sinto que se isso aqui fosse um jogo de verdade, ia durar o dobro do tempo. Pra falar a verdade, ia ser mais estilo Sonic Frontiers, o que é algo ruim, sem dúvida alguma, mas... Completamente não prestei atenção no plano do Sonic ali. Uh... Hmm... Oh... Isso, uh... Isso é sobre o que aconteceu antes? Ok, amigo. Você não tem muito tempo, então eu vou tentar fazer isso rápido. Eu acho que um pouco de uma desculpa está em ordem, porque, afinalmente, eu fui desculpa. Eu entendi isso. Eu... Eu só... Estava em um momento, acertado, e eu saio direto sem nem pensar nisso. É o meu estilo, sabe? Tem que ficar no movimento. Tá falando de ter caído feito um trouxa na armadilha? Porque, se fosse o caso, então, ok. Eu fui em uma cabeça e quase me enxerguei tudo. Mas, confie-me, eu não vou fazer o mesmo erro duas vezes. Eu não posso esquecer de me ajudar a conseguir chegar nesse lugar no primeiro lugar, cara. Esta vez vai ser diferente. Eu prometo. Eu não vou fazer um solo nesta vez. Eu vou até deixar você levar o caminho nesta vez. Mas, ei... Afinal de tudo, você não é mais um rookie. Ah, meu Deus. Reconhecimento. Ah... Olha, eu acho que daria para, tipo, não literalmente colocar um fragmento de pis-bump ali. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ah, ok. A cega teria essa falta de sutileza. Tive essa falta de sutileza no... No jogo... No Sonic Force original. Eu não tenho certeza. Eu teria me lembrado disso. Estou começando a ficar um pouco estranho. Provavelmente... Eu não sei. Ok. Ok. Isso aqui vai ser, tipo, uma fase e não somente uma luta, correto? Oh, não! Isso aqui é uma luta. Ok. Por que isso tem anéis? Então... Oh, você provavelmente não vai acontecer. Oh, isso é algo completamente psico de ter se decidido. Mas... Tá bom. Eu vou simplesmente... Re-iniciar... Oh, não! Oh, não! Isso foi uma decisão ruim por parte dos modders, sem dúvida alguma. Ok, tá bom. Ah, pra falar a verdade, eu acho que eventualmente os Anéis Vermelhos ficam se alterando... Ficam repetindo, então acho que isso não é tão ruim assim no fim das contas. Ok, eu vou simplesmente... Eu acho que o Boost não importa, na verdade. E é, provavelmente o Boost não realmente importa no fim das contas. Quer saber? Eu acho que isso secretamente pode ser uma fase real aqui, só com cutscenes no meio. E é... Definitivamente é isso que parece. Simplesmente... Isso aqui é uma fase... Você só... Ah... Tem... Muito mais teatro do que o de costume. Ah... E os momentos de atingir os inimigos são simplesmente scriptados. Nesse caso... Ok... Então... Isso... Definitivamente... Oh, coer! Não! Queria ir ali pra cima! Não! Jogo! Me dê... Me dê oportunidade de ir ali pra cima. Eu não tenho oportunidade de ir ali pra cima. Ah... Será que eu já atingi algum checkpoint? A resposta é sim! Ok! Ok! Tudo bem! Isso é válido! Tem checkpoints invisíveis aqui... E é ok! Beleza! Eu vou simplesmente completamente me concentrar naquilo... Ou... Pera aí! Se você for esperto, você pode ir pra cá. Que permite então que você vá pra cá e fique aqui em cima o que eu imagino que vai nos dar um anel vermelho, correto? Correto? Vocês escutaram completamente errado pra fazer na verdade o que me frustra... Ah... Ok! Não era isso que eu queria. Quer saber? Novamente... Eu vou simplesmente... Ah... Tentar... Uou! Novamente... Tem umas quicadas aqui... Que são realmente esquis... Hum... Ok! Evidentemente dá pra você chegar ali de uma maneira boa... Mas... Eu sinceramente não sei como... Porque tipo... Você sempre bate ali no centro... Ok! Você só tem que atrasar um pouquinho mais... Obrigado o jogo... Por... Ah... Ter feito eu ter ido alto demais... Ah... Dá pra... Simplesmente esperar mais do que você pensa... Esse jogo só me condicionou... A tipo... Não ficar esperando demais ali... Isso... Não... Quer saber? Eu acho que se eu... Não segurar o boost... Isso vai me levar pra lá... Isso realmente parece com um tipo de coisa que... É feito para ser simples... Ok! Simplesmente... É isso que você faz... E ok... E... 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 Ah... Ok! Vá pra direita ali... E você consegue a moeda... Tudo bem... Ah... Imagino que o ideal... É... Não ficar sofrendo... Dessa maneira aqui... Mas... É... Tudo bem... Vale a pena... Compensa... Não tenho ideia... Se eu realmente deveria estar utilizando... O Wisp... Que eu... Ok... O jogo deu... Uma travadinha ali... Mas... Tudo bem... E... Não sei se isso aqui é o melhor Wisp... Pra eu conseguir... Ranquear-se depois... Mas... Tudo bem... Não me preocuparei muito com isso... Porque evidentemente... O chefe... Não é um chefe de verdade... E as pancadas são completamente... Escriptadas... Ok... Estamos aqui na ponte de novo... A propósito... Isso só faz eu pensar... Em algo... Tipo... Não teve nenhuma fase no NoSpace... O que... Sei lá... Simplesmente... Parece... Completamente errado... Mas... Tudo bem... Ok... Isso... Só uma maneira interessante... De se fazer isso... Imagina que você seria... Recompensado em ir por lá... Mas ok... Só... Só de olho... Nos... Anéis Vermelhos... Se eu levar uma pancada... Aqui e ali... Tudo bem... É tão hilário... Quando você muda de um lado... Para o outro... De um trilho... Quando você... Ainda está em Hitstand... Hahahaha... Ok... Qual é o caminho ideal... Eu não tenho a menor... Oh... Este é o caminho ideal... Ok... Não deu tão certo... Quanto eu queria... Mas tudo bem... Será que eu vou conseguir... De boa... Conseguir... Todos os Anéis Vermelhos de primeira... Eu não sei... Mas eu acredito que... Não deve ser super... Complicado... Ok... Basicamente o jogo está misturando... Todas as outras fases... Possíveis... Aqui... O que... É uma maneira... Interessante... De implementar... Tudo ali... Sem... Gastar... Tempo demais... Mas... É... Belo detalhe ali... Tipo... O Infinite... E o... New Metal... Meio que... Brigando ali... Ok... Você dá uma salta... Yeah... Ok... Isso eu consegui... Fazer de boa... Fantástico... Evidentemente... Um plano está acontecendo... Aqui... Mas... Tendo um... Concentral que tem... Na minha frente... Não... No diálogo ali... Ok... Ah... Ok... Você pode pular... Porque as leis da gravidade... Não são problema... Eu acho que aquilo... Pode completamente... Acabar... Com... Um Rank S... Potencialmente... Mas... Tudo bem... Ok... Skydiving... Será que tem... Um anel... Desejável... Aqui... Ou... Simplesmente... Cair de boa... Aqui... Lentamente... Oh... Oh... Ali... Está... Ele... Fantástico... Yeah... Beleza... Maravilha... E a fase... Simplesmente... Termina imediatamente... Aqui... Acredito que sim... A gente... Basicamente... Ficou enrolando... Enquanto... Tails... Explodia... O lugar... Oh... Não... Tem mais coisas... Acontecendo aqui... Agora... A gente... Ou... Double Boost... Vai acontecer aqui... Imagina... Ok... Realmente... Gosto do... New Metal Infinite... Brigando aqui... Ok... É... Eles tinham que colocar... O Double Boost... Em pelo menos... Um momento... Aqui... E olha só... Isso aqui... Está sendo... Utilizado... De uma maneira... Boa... Ao contrário... De como... Foi utilizado... No jogo... Normal... Tipo... Yeah... Isso aqui... Foi uma... Cutscene... Mas tipo... No lugar... Onde... Uma... Cutscene... Deveria... Estar... Pela que tipo... Ninguém... Vai... Pera aí... Eu comprei uma missão diária... Eu acho que... Foi isso... Eu não tenho certeza... Não... O jogo não deu um multiplicador de pontos... Tipo... Tipo... Eu realmente... Duvido que... Sei lá... O... Kishimoto... Olharia isso aqui... Tomaria notas... Ah... Mesmo considerando que ele provavelmente jogaria... Porque... É... Eu não sei... Acho que... Ele já deve estar de saco cheio... De tantas mensagens... De tantas mensagens... Eu acho que isso... Para o Phantom Ruby, então... Sim... Vamos esperar... Eu estou com todas essas ilusões... Por alguns momentos... Eu pensei que o... Vector estava bocejando ali... Hahahaha... Sim... E você tem que me agradecer por isso... Oh... Eggman... Como você... Quando me colocaram no espaço... Dumb and Dumber... Consegui esquecer... Que eu literalmente criei... No espaço... Ah é? Ele tinha criado no espaço... Eu não tinha... A menor ideia... É apenas... Não é suficiente... Para tirar você mesmo... É... Quer saber... Mas é suficiente... Que eu consegui... Redirectar... E... Entra... Em coerência... Com... 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 ixou... Novamente... Como... Para να... E... Com... 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 Ou... Alla... sturdy... Quer dizer... Sobre... Igual... Alto... ali quando a imagem estava encolhendo, pois é, enfim, isso aqui foi bom, definitivamente. E créditos curtos também, isso é bom, sem dúvida alguma. Oh, ficaram presos no NoSpace? Ok, eu nem prestei atenção se isso tinha acontecido. Será que o Infinite sequer em algum momento vai reaparecer no futuro? Eu acho que o Zevo que chegou a aparecer depois do Infinite em algum lugar e ele não. Isso é completamente psíquico. Não sei exatamente onde, mas acredito que provavelmente isso aconteceu. Meu controle desconectou. É um barulho de USB. Ah, isso é bom. Isso é bom. Legal. Deixa eu reiniciar o bendito do jogo. Porque, tipo, o controle desconectou e reconectou e agora tudo está desconfigurado. Então, o que eu basicamente estava tentando dizer é que... Aquele negócio no centro do corpo do Metal Sonic, eu acredito que, na verdade, é uma caixa de som disfarçada e é por lá que ele faz barulhos de blá 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 blá. Isso é uma péssima imitação de um som elétrico, mas tudo bem. Ok, vamos ver exatamente como fazer um Rank S aqui. Eu imagino que, tipo, simplesmente não levar pancada é o segredo. Aqui é esse belo, belo início. Ah, uau, aquilo foi seis minutos da primeira tentativa. Ah, quer saber, considerando a quantidade de vezes que eu morri propositalmente ali... Ah, tudo bem, faz sentido, mas é... Me arrisco de vez em quando... Hum, realmente espero que não tenha momentos onde fazer, tipo, um monte de sidesteps em seguida seja algo necessário aqui, mas tudo bem. Não se precisa de seguir em frente e rezar pro Home Attack de Sonic Forces não acabar me matando aqui. Coisa que... Eu vivo vendo aqui uma cena acontecendo e eu instintivamente aperto Start para pausar ali, mas tudo bem. Novamente com os bônus de Whisp que eu tenho, isso deve ser uma ajuda tremenda aqui. Ok, preste muita atenção... Aqui do... QUÊ? Ok, quer saber? Tanto faz. Como? Aquilo era literalmente algo meio impossível de se ver, mas de boa. Oh, yeah! Absolutamente deu tudo certo do que vocês estão falando. Bora lá! Oh, quer saber? Isso aqui é bem péssimo, mas... Tudo bem, novamente. Ahn... Tá em bônus. Não está numa boa situação aqui, mas... Vamos simplesmente utilizar essa tentativa. Oh, isso pode acontecer! Legal! Muito... Muito legal! Era tudo o que eu queria. E essa tentativa aqui de verdade é alta, sem dúvida alguma. Ahn... Não vamos preocupar muito no momento com os números etc, porque... Não tem realmente muito motivo. Por quê? Por que eu fui atingido ali? Alguém pode explicar por que eu fui atingido ali, porque eu tenho quase certeza que eu não encostei em nada. Mas... Tudo bem! Para certa definição de tudo bem. Espero que vocês estão prontos para a segunda. Ok, então. Meu, é um saco os anéis obstruindo a sua visão. Claro que eu não hei disso antes, mas... É, isso continua sendo algo definitivamente válido. Por que, por que, uma coisa que eu lembro de ter dito quando eu joguei Sonic Frontiers é que eu achei que era algo bom que você pausava antes de você utilizar cada home attack e isso forçava você a pensar e etc, mas... É, jogando Sonic Forces aqui novamente eu meio que parcialmente retiro o que eu disse, porque... Ah, qual é? É... Simplesmente existe uma satisfação inerente em fazer um monte de home attacks seguidos. Ok, aquilo funcionou... Bom... Agora simplesmente novamente me concentrar em não levar pancada mais difícil do que... Ok, ok! Simplesmente não funcionou completamente nada ali. Isso faz eu perder um monte de tempo, mas... Tudo bem. Desde que eu não morra, tudo está relativamente ok. Ok, obrigado por fazer eu levar pancada ali. Eu tenho quase certeza de que eu apertei o botão na hora correta, mas... Tudo bem. É, poder esclamear o botão de home attack, tipo, também dá uma certa segurança aqui, mas... Tem alguns momentos aqui que eu acho que vai simplesmente ser complicado. Ah, quer saber? Talvez eu consiga o 5-4-3-2-1 aqui sem muitos problemas. É... Ok... Eu acho que eu perdi o 1. Eu acho que estava na direita ali e... Oh, e era para eu ter deslado ali embaixo. Tanto faz. Está valendo. Aquilo eu consegui fazer no instinto da primeira vez, mas... Não consegui fazer aqui. Ahn... Yeah, espero que eu tenha tipo, de alguma maneira... Quer saber? Não importa o que eu tenho... Ahn... Ahn... Ok. Sei lá. Aquilo simplesmente faz eu pensar que o home attack vai parar. Porque... Francamente, esse jogo me condicionou a pensar que o home attack vai falhar na metade do tempo. É simplesmente a realidade aqui. Ok. Check point. Ahn... Me pergunto onde exatamente a gente vai conseguir as medalhas, etc. Bom... Talvez naquele caminho agora que eu estou pensando. Ok, quer saber? Válido. Ahn... Melhor coisa que eu poderia ter feito? Não tenho ideia, mas válido. Ahn... Generalmente difícil você... Diziar das coisas ali, mas... De boa. Ok. Utilizar o boost ali, novamente. De boa. De boa. E... Oh yeah! Tem a sessão de skydiving. Talvez a sessão de skydiving... Acabe sendo um problema aqui. Simplesmente... A gente passando rápido por aqui, porque... O Sonic passa por aqui como se ele estivesse com atrite. O que é menos que ideal. Ahn... Seria melhor se você pudesse pular essa cena aqui, mas... É. É o que eu tenho a dizer sobre isso. O que? Ok, beleza. Oh, não deu nem para fazer os tom. Ahn... Não é tão alto e ligado agora, sem o seu disco-ballo... Seria melhor se, tipo... Tivesse uma maneira de você terminar... Pular a... Ahn... Tem uma maneira de, tipo... Se eu desligar o diabo... Eu... Eu não sei. Casper, tanto faz. Simplesmente... Double boost. Eu consigo um monte de anéis de graça. E... Espero que... Esta quantidade... Seja... Uma quantidade suficiente. Quase 400. Ok, vamos ver. Isto aqui vai ser um Rank S ou vou ter que ser extra perfeito? A resposta é... Ok, B. Anéis me jogam no A e os 50 mil me jogam na tremenda frustração. Qual é? Hahahaha... Ahn... O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar isso de aqui. Ahn... Ahn... Você não vai conseguir. É o Rank S. Seja bem-vindo... Ok... Eu acho que isso não deve ter sido um Rank S devido... A quantidade de deprimência... É... Só foi um A... No entanto, eu consegui o 5-4-3-2-1. Então, eu considero isso uma absoluta vitória. Ahn... O Rank S vai ser um saco. O que? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? O Home Attack completamente fracassando... Mesmo com eu apertando botões... Feito um lunático ali. Que momento incrível, Sonic Forces. Que momento incrível! Espero que vocês tenham preparado para o Rank S também. Ahn... Esses controles sequer foram testados... Eu não tenho certeza... E... Meu... Tinha conseguido chegar ali... Sem levar pancada... Eu acredito que tipo... Tá em bônus... Não é uma parte muito importante de conseguir o Rank S aqui. A propósito... Eu me lembro de ter conseguido encontrar em algum canto... Medalhas da Lua... Mas eu não tenho a menor ideia de onde... O que... Provavelmente vai deixar realmente irritante... Coletá-las... Mas é... Acredito que... Ahn... Depende se tem um checkpoint ou não... Isso... É o que realmente importa... No fim das contas... Stay check... O que que foi isso? Eu não sei... Mas... Ei... Conseguimos... Mais time bônus... Isso... Na verdade não... Mas... Tudo bem... Ainda dá pra teoricamente sobreviver... Se eu... Não levar... Porrada... Eu... Realmente odeio... Aquele salto ali a propósito... E uma coisa que eu deveria mencionar... Tipo... A parte de... Que essa música é basicamente... Uma fusão entre... O tema do Infinite... E... What am I made of? Que... Foi colocado de uma maneira bem sutil... Que demorou... Umas... Vezes... Pra eu... Perceber ali a mais... Ahn... 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 Essa mente... Isso aqui é feito de tal maneira... Que você poderia... Acreditar que é um produto oficial... Fora... As cenas utilizadas... Como eram... E... Honestamente... Eu realmente deveria dizer... Fora... As cenas... Porque... Ia... Tem... Produtos... Oficiais... Que não... Que... Foram bem... Piores... Feitos... Que tem cenas piores... Então... Não posso nem... Realmente dizer... Isso... Ok... Eu acho que... Eu já reclamei o suficiente... Do Home Attack... Ok... E aqui... Realmente... Não sei... O que houve... Aqui... Mas... E é... O Home Attack... Não tinha funcionado ali... Não compreendo... Porque o Home Attack... Não tinha funcionado ali... Mas é o fato... Ok... Se eu vou levar uma pancada... Em algum lugar... Acredito que vai ser aqui... Então... Portanto... Menos Boost... Ah... Quer saber... Válido... Ok... Aqui... Hummm... O meu erro... Foi ter pensado... Menos Boost... Eu vou te dar uma chance... Deixar agora... E correr por isso... Embora... Você provavelmente... Não vai fazer muito longe... Blah, blah, blah... É só tudo conversa com você, não é? Espero que você esteja preparado também... Um... Um... évbye... Ero rimada com sua Uma venda... Ivan sei lá... Dêimam... !!! O que é isso? O que é isso? Você está com medo de chegar e lutar como você mesmo? Você concluiu que seja tão grande em seu sentido, eu não tenho um copo. Você ainda está ligado sobre isso, não? Error, desgaste de dano. Vem cá, você garoto de balas. Eu vou pegar isso daqui. O que é o problema? Quem é um pouco mais forte? Oh, você tem que chegar até agora Keep them up you guys It's a back and forth banter That should be me a little more time Will do, pal So, step aside I can't rely on such folly Hey, I'm not hearing you come up with any bright ideas Look at you two Pargüing like an old married couple How we doing, Tails? Just a little longer We almost have a crack Try picking it up a bit All the reality warfing's getting a little nauseating Unleash the fury that chaos flows Infinite darkness rising from the deep Unleash the mystery, a sacred he will keep It's a rivalry Like a looming dust Well, my friend You're open up to Hurry, Tails Just a little bit to go and... Got it! What? No! How did you... Ah! Not too high and mighty now without your disco ball of energy, aren't you? You idiot! How could you let them... Silence! I will no longer tolerate such insolence We must combine our powers to finish this But you guys are a match for this Double boost! ohh! Oh, isso passou perto demais! A propósito, meu... Ah... Yeah... Vocês conseguiram reparar nas medalhas da lua lá, né? O que raios? Com aquelas medalhas? Eu não tenho a menor ideia. Enfim, tem uma parte da música que parece que as letras estão dizendo Like a Looming Josh. E eu não tenho a menor ideia do que raios aquilo poderia ser, senão Like a Looming Josh. Ok, estamos no segmento de metróxicos. Aqui é onde eu tenho que encontrar as medalhas. Meu, eu acho que o jogo quer que a gente vá rápido aqui pra pegar elas. O que é algo que me preocupa definitivamente. Ok, eu posso seguir em frente aqui, mas eu literalmente nunca fui aqui pra esquerda. Deixa eu ver se eu encontro alguma das medalhas ou se ela realmente começa lá. Porque tipo, as medalhas são brancas e literalmente tudo é branco. Aqui, como vocês podem observar, vocês compreendam o problema. Ok, eu tô vendo uma medalha aqui. Agora, para a direita ou para a esquerda, eu não sei. Ok, eu vou pra cá. E eu vou permanecendo pra cá. Vamos ver se uma medalha aparece nesse caminho. Ou não. Ahn... Medalhas parecem estar ausentes nesse lugar. Ok, hora de morrer propositalmente. Ok, só uma pancada. Ok, o alcance era um pouquinho maior do que deveria ser. Segunda pancada. E... Ahn... Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Ahn... Guiaja imediatamente começa aqui. Ahn... Isso não é POG. Ok. Primeiro... Começa ali. A segunda medalha é aqui no meio. Ok. Bom de se saber. Peraí, isso não tá... Uau, bela... Bella Hitbox. Ok, o segundo é ali no meio. Bom saber. Ok. Primeiro... Ahn... Ahn... Quer saber? Tanto faz. Está aqui no meio. Segunda medalha. Eu escutei o... Ok. Aqui. Aqui é onde eu não sei... Se... Tem medalha. Ok. Terceiro está ali. E o jogo trava. Eu posso jogar com o Super Sonic. Sim. Isto é algo que eu posso fazer. Peraí. Por que eu tô pensando que isso é remotamente uma boa? Boa ideia. Se a gente estiver jogando com o Super Sonic. Eu não vou poder... Ahn... Poder de propósito. Espero que você esteja preparado para a round 2. Eu... Eu... Peraí. Como é que você ativa mesmo o Super Sonic em Sonic Forces? Eu sinceramente não tenho certeza. Ahn... Mas... Eu imagino que as... Oh! Você simplesmente se transforma automaticamente quando consegue a quantidade de anéis ali. Ok. Tudo bem. Ahn... Mas... Ok. Isso não está funcionando exatamente super bem. Surpreso que tipo o Super Sonic tem sua própria música aqui a propósito. Mas... Ahn... Ou para falar a verdade, eu posso propositalmente aguardar para não ficar super então. Ok. Tudo bem. Sem problema. Ok. Como estamos fazendo Tails? Está na hora. Aqui eu posso simplesmente... Vai rápido. Até você ficar no centro. Ok. Eu escutei o blup. E aqui eu vou simplesmente em linha reta. Yeah. Peraí. Aquilo fez blup. Então só só 3. Era só 3 naquele tempo inteiro. Oh! Isso! Para falar a verdade deixa tudo bem mais fácil. É tão esquisito que é válido colocar tipo só algumas moedas ali ao invés de tudo. Mas... É ok. Quer saber. Eu vou simplesmente concluir o episódio aqui. Mas... O jogo ainda não terminou. Afinal. Ainda temos o episódio metal. Llelelele. Episódio metal. E aí. E aí.